A fiscalização de alcoolemia, mais conhecida como teste do bafômetro, feita pela Polícia Rodoviária Federal nas BRs, passará por mudanças. É que seguindo os protocolos de segurança exigidos no combate ao coronavírus, as ações vão ser reduzidas. A condição agora é, quando o cidadão abordado tiver sinais claros, evidentes, de estar embriagado, é aqueles que são envolvidos em acidentes, vão passar pelo teste e quando houver denúncias sobre alguém dirigindo alcoolizado. O uso do etilômetro será comedido e ainda assim com todos os padrões de segurança, tanto para o cidadão abordado, quanto para o policial que faz a abordagem. O policial vai estar calçado de luvas, de máscaras e um detalhe importante, na introdução do bocal no equipamento, ele está lacrado, quando for usado ele é descartado, como sempre foi feito. E fazer o teste agora com o cidadão soprando direto na mão do policial, quando vai estar com luva e com o etilômetro na mão, para evitar o contato direto com o cidadão que vai estar fazendo sopro. O policiamento intensivo nas rodovias federais que cortam o estado não será diminuído, pelo contrário, o cerco no combate a crimes, em especial ao tráfico de drogas, continua com tudo. É importante que as pessoas entendam que o nosso trabalho vai continuar, mas é uma preocupação em proteger a vida do cidadão abordado, como também do agente.